Olá! Você sabe qual é a unidade do coeficiente de rugosidade da equação de Manning que adaptou, que alterou a equação de Chesí para conduto livre? Pois é, galera! Estou fazendo esse vídeo aqui para me retratar com vocês porque em um desses meus vídeos anteriores, olha só, o professor de hidráulica errou, comi barriga. Eu disse que o coeficiente de Manning era adimensional. Não é, não é, galera, não é. Cara, a gente vai falando, vai usando a equação, vai usando a equação e acaba não parando para dar uma analisada, para estudar. Essa equação é maravilhosa, cara! Essa equação é maravilhosa! Então, vem aqui para o meu monitor aqui e vamos dar uma olhada aí. Já vou me redimir com vocês. É agora! Então, está aqui. Essa é a equação de conduto livre, né? Com o coeficiente de rugosidade de Manning, que foi adaptado, alterado lá de Chesí e é a equação que a gente mais usa aqui no nosso Brasilzão velho, tá? Tem várias formas de elas ser apresentadas e eu gosto dessa daqui. Então, vamos analisar esse carinha aqui, ó! Que me fez passar vergonha! Eu disse que isso aqui é adimensional. Cara, será? Não é, né? Não é! Se você pegar essa montoeira de coisa aqui, ó! Vamos ver qual é a unidade dele aqui. É agora! Bom, vem comigo aqui, ó! O que é vazão? O que é vazão? Vazão é uma unidade de volume, né? Escoado pelo tempo, né? Volume pelo tempo. E volume é o quê? São três dimensões de comprimento, né? Base, largura vezes altura. Então, a gente tem aí uma unidade de comprimento ao cubo dividido pelo tempo, beleza? O que vem a ser a área? A área é uma unidade de comprimento vezes uma unidade de comprimento, né? Largura vezes altura ou comprimento. E o raio hidráulico? O raio hidráulico, ele é uma unidade lá da hidráulica que representa a relação entre a área molhada e o perímetro molhado de uma seção circular, né? E o que vem a ser... Não vou entrar na parte da hidráulica, tá? Mas o que vem a ser a área molhada dividido pelo perímetro molhado? Qual a unidade de uma área? Área molhada. A mesma coisa da anterior, né? Comprimento. Unidade de comprimento vezes unidade de comprimento. O que é o perímetro molhado? Perímetro é a unidade de comprimento, né? E o que é o I? Aqui é a declividade longitudinal. Declividade longitudinal é o quanto você sobe ou quanto você desce quando você anda numa certa horizontal lá. Então é uma unidade de comprimento dividido por uma unidade de comprimento, tá? Eu já fiz isso, galera. Já está feito e está aqui. Eu pintei de branco que é para a gente não ir adiante e vocês pararem de prestar atenção no que eu estou falando. Então a gente tem aqui. Vamos ver se consigo colocar as duas aqui. Sim. Então vamos lá. Vamos lá. Vazão. Volume pelo tempo. Área. Comprimento vezes comprimento. Comprimento ao quadrado. Raio hidráulico. Área. Comprimento vezes comprimento. Dividido pelo perímetro. Comprimento. E declividade. Altura, que é a unidade de comprimento. Pela distância caminhada. Comprimento também. Então temos montado aqui. Claro que eu já fiz. Para poupar tempo da gente. E para ver se eu não vou falar besteira. Então está feito aqui. Se a gente simplifica isso, a gente tem. Vamos pegar lá. Esse daqui vai embora com isso daqui. Isso aqui vem para cá dividindo. Eles se anulam o quadrado com o cubo ali. Isso dividido por isso. Vai dar um isso. Comprimento ao quadrado dividido pelo comprimento. Dá comprimento. Está aqui. Comprimento pelo comprimento é um. Elevado a meio. Um também. Se anula isso aqui. Então a gente tem essa daqui de baixo. Vamos seguir. Estamos quase chegando lá. Não. É só. Aqui. Isso. Vou botar uma cor aqui. Beleza. A gente chega nisso daqui. Então o coeficiente de money vem para cá. Isso aqui passa invertido. Aí eu tenho. O coeficiente de money é a unidade de tempo. Vezes. Uma unidade de extensão de comprimento. Elevado a dois terços. Dividido. Por uma unidade de comprimento. Simplificando. A gente tem aqui embaixo. Isso daqui. Faltou. Isso. O coeficiente de money. Então é a unidade de tempo. Vezes isso daqui. Resolvendo. Isso daqui. A gente tem que voltar. A estudar um pouquinho de matemática. Está aí. A unidade do coeficiente de money. Tempo. Vezes. Comprimento. Elevado a menos um terço. Se a gente volta aqui em cima. Nessa equação aqui. Se a gente está trabalhando com metros cúbicos por segundo. Com metro quadrado. Com metro aqui. E aqui metros por metro. O que a gente tem de unidade. Do coeficiente de money. Nessas que eu falei. A gente tem. Tchan. 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 O coeficiente de money. Tem essa unidade. Nesse caso. Segundos. Vezes metro. A menos um terço. Está aí galera. Me desculpem. O meu erro está corrigido. Se você quiser parecer um cara inteligente na área de hidráulica. Compartilhe esse vídeo aí com quem você sabe que estuda essa área de hidráulica. Beleza? Um grande abraço. Fiquem com Deus aí. E a gente vai se vendo nas próximas vídeo aulas. Fui. Tomara que eu não erre mais. Se eu errar eu corrijo também. Tem problema não. Tchau.